Oi, eu sou o Vitor e esse eu Penso Logo Assisto, o canal que serve para mostrar que a filosofia não precisa ser inacessível. Mas, afinal de contas, o que é a filosofia? Sério, tenta responder você, vai pensando aí e depois que acabar o vídeo você deixa nos comentários a resposta. Parece uma questão simples de início, mas na verdade uma questão muito complicada, tanto pela natureza da própria filosofia, quanto pela imensa falta de consenso entre filósofos sobre o que ela é de fato. Além disso, é muito difícil você dar uma resposta para essa questão sem se comprometer com alguma visão de como a filosofia deveria ser e como ela deveria ser feita. Mas calma, também não precisa ser tão pessimista assim que dá para ter uma boa notação do que a filosofia é. E eu vou tentar responder isso humildemente, me comprometendo só um pouquinho, falando do que a filosofia não é, de definições, características e alguns exemplos. Vamos começar com o que a filosofia não é. A primeira coisa que é importante falar é que a filosofia não é simplesmente amor ao saber. Você certamente já ouviu alguém dizer que a filosofia é isso, e isso vem da etimologia da palavra. Filosofia vem do grego, e filos vem de filia, que é algo como um amor fraterno, e sofia é algo como o saber. Então filosofia seria amor ao saber, ou uma amizade ao conhecimento, algo assim. O problema principal aqui não é nem que ela está errada, mas sim que ela é uma caracterização muito ampla, que não detalha o que a filosofia é e nem diferencia ela de outras coisas como a ciência, por exemplo, que também tem uma afinidade com o conhecimento. Outra coisa é que filosofia não é minha filosofia, ou algo subjetivo assim, da maneira como ocorre nas frases do tipo A minha filosofia de vida é o desapego, o técnico trouxe uma nova filosofia de trabalho para o time, etc. Filosofia nesse sentido, que são crenças ou valores muito básicos que alguém ou uma instituição tem, não é o assunto desse vídeo aqui, que é algo como a filosofia, como uma investigação intelectual. Outra coisa também que é importante dizer é que as questões filosóficas não são só questões de semântica. É verdade que se preocupar com as palavras é importante, porque a linguagem pode ser tanto uma ferramenta útil para a clareza do pensamento, quanto também um obstáculo. Mas se uma questão é só semântica, ela certamente não é uma questão filosófica. Outra coisa é que filosofia não está sempre ligada com a ideia de uma linguagem muito difícil, rebuscada e inacessível. Muitos filósofos prezam pela clareza como uma das principais virtudes de se fazer filosofia. A filosofia também não é autoajuda, ou totalmente centrada para as questões da vida humana. É verdade que questões como o que é viver uma boa vida são questões centrais para a filosofia, mas nem todas as questões são desse tipo. Por exemplo, o que é um número? São também questões importantes para a filosofia e não tem nada a ver com a vida humana. Além disso, essas coisas de autoajuda filosófica, que muitos autores escrevem é bem popular, às vezes é muito distanciado do contexto original da filosofia, então acaba se tornando uma coisa meio diferente. A filosofia não é um vale-tudo intelectual. Que o Ted Boy Marino me perdoe, mas filosofia não é lugar de telecatch. O que eu quero dizer com isso é que a filosofia não é uma questão de opinião e qualquer resposta é válida. O valor da sua contribuição é medido pelos seus argumentos, pela adequação às evidências, poder explicativo, etc. As questões filosóficas não são questões que podem ser inteiramente resolvidas só com recurso à experiência. O que eu quero dizer com isso é que questões como Será que tem pão no meu armário? Será que o cinema está lotado? Em que ambiente surgiram as cobras? Não são questões filosóficas. As duas primeiras podem ser respondidas simplesmente consultando as coisas pelos sentidos. E a última é uma questão científica. Claro, existe um aporte teórico e umas nuances aí, mas basicamente ela está centrada na experiência. As questões filosóficas não são assim, mas não quer dizer que a filosofia não se importe com os dados da experiência. Mas isso eu falo mais pra frente. Bom, agora que a gente falou do que a filosofia não é, vamos falar do que ela é. E você deve estar se coçando pra ter alguma definição. Bom, tem um monte delas por aí, mas eu se enunciando em duas que resumem mais ou menos dois grandes jeitos diferentes de se pensar a questão. Eu vou primeiro enunciar elas e depois a gente analisa e vê quão boas elas são. A primeira é, a filosofia é uma investigação intelectual acerca das questões mais fundamentais da realidade. E a segunda é, a filosofia é a atividade de elaborar a melhor maneira de se pensar sobre as coisas. Bom, vamos pegar essa primeira primeiro. Bom, ela fala que a filosofia é uma investigação intelectual crítica. Dá pra abrir vários parênteses aí. Primeiro, uma investigação intelectual a gente já sabe, é algo como uma reflexão. Só que esse caráter crítico é muito importante. Veja de pensamento crítico mesmo. A filosofia é uma atividade em que você passa em revista as coisas, não toma nada como dogma e quer boas razões para crer e agir. Provavelmente, a maioria dos filósofos coloca a razão como elemento central no pensamento filosófico. Só que existem alguns outros que acham que a razão não tem um papel tão central assim. E outros até que dizem que a razão não é importante. Então esse é um ponto meio controverso aí. Outra característica importante da investigação filosófica é a busca pela verdade. E isso é o que a gente tira de bom da filosofia como amor ao saber. Ela se preocupa com o saber. E isso, junto com o fato de ela ser uma atividade crítica, explica muito bem por que ela não admite um vale-tudo. Afinal, se você quer saber a verdade, você não vai se contentar com qualquer resposta e nem qualquer maneira de proceder. Não existe autoridade em filosofia. Por isso a argumentação é central para o pensamento filosófico. Essa é a característica talvez mais incontroversa. Todo filósofo argumenta. A diferença está no destaque dado à argumentação e no rigor formal empregado, basicamente. Um argumento não serve só para obter conclusões, dá sentimento a alguma oposição. Mas também para identificar o que está em jogo na questão, o que está sendo assumido, etc. E o que uma posição precisa para que essa conclusão se verifique. Como auxílio à argumentação e à clareza de pensamento, que é algo muito importante, afinal a gente não quer se ocupar de pseudo-problemas e confusões. Muitos filósofos usam alguns recursos mais formais, como lógica formais, probabilidade baiesiana, teoria dos conjuntos, modelos de racionalidade, etc. E também se ocupam de analisar e linguagem. Só um outro recurso legal de mencionar é os experimentos mentais. Que são cenários imaginados, geralmente na forma de uma historinha, que os filósofos usam para poder isolar alguns aspectos de uma tese e testar o quão aceitáveis, intuitivas, plausíveis elas são. Mas isso dá um tema para um outro vídeo e eu pretendo fazer vários vídeos só sobre alguns experimentos mentais específicos. Bom, a outra parte da definição fala que o objeto da filosofia são questões das mais fundamentais da realidade. O que quer dizer isso? Bom, esses fundamentais têm principalmente dois sentidos. O primeiro é de algo muito importante e o segundo de algo muito básico, no geral. É verdade que muitas questões filosóficas são fundamentais nesse primeiro sentido, de serem muito importantes, principalmente as questões da ética, por exemplo. Mas nem toda questão muito importante é filosófica e nem toda questão filosófica é muito importante. Agora, é verdade que as questões filosóficas são predominantemente fundamentais nesse segundo sentido, de algo bem geral e básico. E predominantemente conceituais também. A ponto do filósofo Simon Blackburn dizer que a filosofia, na verdade, deveria se chamar de engenharia de conceitos. Bom, o que mostra bem o que eu quero dizer como fundamental nesse segundo sentido é um fenômeno que acontece na Wikipedia. E você pode tentar agora. Basicamente, a lenda diz que se você clicar na primeira palavra, clicável, que não está em itálico e nem dentro de um parênteses, e repetir esse processo, você vai invariavelmente acabar caindo na página sobre filosofia. Mas isso acontece sempre? Bom, segundo a própria Wikipedia, que tem uma página destinada só a esse fenômeno, Em 2011, isso era verdade para 95% de todos os verbetes. A explicação mais plausível para isso é que as diretrizes da Wikipedia de como começar um artigo envolvem você conceituar a coisa em termos bem gerais. Então, se você vai clicando nesses termos mais gerais do começo, você vai invariavelmente subindo o nível de generalidade até que você chega na filosofia, que é algo como a ciência das coisas muito gerais. Por conta desse caráter mais geral e conceitual, isso explica um pouco porque as questões filosóficas não são inteiramente respondidas só com os dados da experiência. Até porque muitas vezes você nem pode assumir os dados da experiência, com a questão de se o mundo exterior existe, ou às vezes você quer dizer como o mundo deveria ser e não como ele de fato é, como as questões da ética. Mas isso não quer dizer que a filosofia não está nem aí para os dados da ciência dos sentidos. Não, eles são muito importantes para o desenvolvimento filosófico. E eles entram com ou inputs para tornar verdadeiras algumas premissas de algum argumento, ou oferecem novos insights, novas questões, até novas áreas para a filosofia. Além de poder mudar significativamente o curso de alguma investigação filosófica. Um exemplo disso é a filosofia da mente contemporânea, que foi profundamente influenciada pelos avanços da neurociência e da computação. Por conta disso, a filosofia dialoga muito com as ciências, e vem fazendo isso principalmente da segunda metade do século XX para cá. Bom, essa primeira definição tem vantagens e desvantagens. Muita coisa que eu falei aí estaria no máximo implícita nessa definição, ou seja, ela não entra em detalhes. E também essa questão das questões fundamentais é meio confusa e pode ser bem controvérsia. Bom, vamos agora olhar a segunda definição. Essa formulação dela é dada pelo professor David Ward, da Universidade de Edimburgo, no curso do Coursera de Introdução à Filosofia, que eu recomendo e deixo o link aqui embaixo. Bom, uma primeira vantagem dela é que ela captura algo central da filosofia, que é tentar esclarecer a maneira como a gente pensa. O senso comum é repleto de crenças, concepções e ações irrefletidas, às vezes incoerentes entre si. A filosofia muitas vezes age justamente em fazer aparecer pressupostos do senso comum e expulsa a crítica, de maneira a tentar dar uma imagem geral mais bem fundamentada das coisas. Uma outra vantagem dessa definição é que ela captura muito bem a grande liberdade que a filosofia tem no escopo dos seus temas. Segundo essa definição, praticamente qualquer área pode ser de interesse filosófico, desde que para isso a gente se ocupe da melhor maneira de se pensar sobre temas dessa área. Com isso, essa definição consegue explicar e justificar algumas sub-áreas da filosofia bem específicas, como a filosofia da medicina. Só que a desvantagem dessa definição é que ela parece transformar a filosofia em uma atividade de segunda ordem, ou seja, a gente está pensando sobre como a gente pensa sobre as coisas. Sendo que isso não é lá muito incontroverso não. Às vezes parece que a gente está lidando diretamente com as coisas. Bom, como a gente viu, as duas definições têm suas vantagens e suas desvantagens. Mas talvez seja impossível dar uma definição que seja ao mesmo tempo consensual e informativa por conta da filosofia ser uma das atividades intelectuais as mais abstrativas e sem restrições que tem e pela brutal falta de consenso entre filósofos sobre o que deveria ser a filosofia e como ela deveria ser feita. Mas isso não significa que a gente não tem como ter uma noção do que é a filosofia só porque a gente não tem uma definição ao mesmo tempo informativa e que seja um consenso. Porque a falta de definições para termos, mesmo que sejam termos definidores de uma área, não significa que a gente não pode saber do que aquele termo se refere. Um exemplo simples disso são termos como, por exemplo, força, tempo e energia. A gente não tem definições que sejam também informativas e consensuais desses termos, mas ninguém diria que a gente não tem a menor noção, especialmente os físicos, não tem a menor noção do que são essas coisas quando eles usam os termos. Outro bom exemplo é a questão o que é arte, que é uma questão filosófica. Embora esse problema de o que é arte seja talvez mais cabeludo do que o problema do que é filosofia, ainda assim a gente não diria que a gente não faz ideia do que é arte e seja. Existem, aliás, outros tipos de definições, como as que apontam, por exemplo, os consagrados da coisa que se quer definir. Assim, a gente poderia saber o que é filosofia, mesmo sem ter uma definição que seja um consenso, por saber o que claramente não é filosofia, algumas características principais e alguns exemplos de questões principais da filosofia. Essas duas primeiras coisas eu já fiz, agora só falta dar os exemplos. Bom, as principais áreas da filosofia são a metafísica, que lida com as questões mais fundamentais sobre aquilo que existe, a epistemologia, que lida com questões relativas ao conhecimento, a ética, ou filosofia moral, que lida com questões sobre os valores das ações humanas, o que é certo e errado, etc. A estética, sobre a beleza, a filosofia da lógica, sobre temas fundamentais da lógica, e a filosofia da linguagem, que também sobre alguns temas com o que é significado, etc. Além, é claro, de várias outras áreas. E exemplos de questões filosóficas consagradas são O que é a verdade? O que é conhecer algo? Existe um mundo exterior independente de nós? O que torna algo moralmente bom? O que é o belo? Existe causa e efeito no mundo? O que é a consciência? O que torna um governo legítimo? O que é uma lei científica? Que gêneros de coisas existem? O que vale mais? Um gol contra um oitavo? Não, essa não, tô brincando. Reprovado! Bom, só para fazer um amarrado geral final, então, a gente pode dizer que a filosofia é uma investigação intelectual crítica acerca de questões predominantemente, mas talvez não necessariamente, muito gerais, básicas e conceituais. Temas centrais de inteligência filosófica são aqueles sobre a existência, conhecimento, sobre a lógica, valores, além de alguns temas mais específicos, como direito, mente, política e etc. Por conta de seu caráter investigativo e crítico, se ocupa de fazer aparecer e questionar pressupostos e fundamentos das nossas concepções e práticas, inclusive concepções e práticas filosóficas. Mas não se trata de um vale-tudo, e para dar cabo disso, utiliza da argumentação, muitas vezes aliada a recursos mais formais, diálogo entre pares engajados na mesma empreitada, cientistas e até pensadores do passado, além de análise da linguagem e uso de certos experimentos mentais. Se relaciona com outras disciplinas de outras áreas, desde as ciências naturais e sociais, até a arte, passando por linguística, não só incorporando elementos dessas em seus procedimentos e na formulação de novas questões, e na resolução delas também, de certa forma, como também, às vezes, pode se confundir com algumas delas em algumas questões mais fundamentais. Um exemplo disso são as questões sobre determinismo na mecânica quântica, o que é mais um fator que dificulta uma definição, uma delimitação mais específica do que é a filosofia. Bom, talvez não haja nenhuma outra maneira melhor de entender o que é a filosofia do que entrar em contato com as suas questões, seus conceitos e termos. E é esse o objetivo do meu canal. E espero que vocês se inscrevam se tiverem gostado. Antes de você ir embora só, eu deixei alguns links interessantes para você se aprofundar e ver algumas coisas que eu falei nesse vídeo aqui na descrição. Tem coisas tanto em inglês quanto em português, mas todas são muito boas. Se você gostou do vídeo, por favor, se inscreva, dê um like, comente, responda a pergunta lá do que é a filosofia que eu falei desde o começo, e compartilhe com seus amigos. Obrigado e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho